Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui na Associação Comercial Industrial de Mojimirim, está tendo o evento Biblioarte, que consiste em atividades de contação de histórias, música, teatro, poesia e os idosos foram convidados para participar. Eu vou agora lá para o primeiro andar onde está tendo o evento e depois vai ter um vídeo em homenagem aos idosos. Eu não sei ainda como que vai ser, minha surpresa vai ser junto com eles e depois eu mando tudo para vocês. Vai ficar só hoje aqui, das nove da manhã, que já foi na verdade, até uma da tarde. Minha segunda parada hoje, aqui na Estação Educação. Mais uma vez agradecer a Secretária de Educação, a Flávia Rossi, que cedeu o espaço aqui para a exposição. É o terceiro ano. Agradecer muito, muito, muito a Aurora, que ela montou tudo sozinha, porque o único horário que eu tinha não batia com a agenda dela e ela acabou montando tudo sozinha. Muito obrigada, Aurora. E vai ficar aberta a exposição até dia 19 de dezembro, das sete da manhã às cinco da tarde. Então, quem não conseguiu ir no Centro Cultural, tem mais uma chance para apreciar. Espero vocês. Um abraço.